Oi gente, tudo bom? Eu sou Daniela e isto é Panela Candela. Neste vídeo eu vou te ensinar como fazer umas deliciosas bolachas de chocolate duplo, maravilhosas, muito gostosas e com uma decoração muito simples, qualquer um pode fazer. O rendimento dessa receita é para 25 unidades. Começamos? Nesta receita eu vou usar esta tigela grande e um fuê para misturar inicialmente. Você pode fazer à mão que nem eu ou usar a sua batedeira se você quiser, mas estas cookies são tão facinhas de fazer que realmente dispensam a batedeira. Vamos iniciar colocando meia xícara de óleo, pode ser de milho, girassol, soja, qualquer um que tiver em casa. Eu estou usando de girassol. 4 ovos inteiros, 2 colheres de café de essência de baunilha. E estes são todos os ingredientes líquidos que vai ter esta massa. Agora mexe bem até que estiver bem misturado. Agora acrescenta duas xícaras de açúcar e continua mexendo, hein? Adiciona uma xícara de cacau em pó, sem açúcar, peneirado e mexe aí. Daqui para frente eu vou trocar o fuê por essa espátula de silicone para continuar mexendo. Isto é porque a massa já está mais consistente e desse jeito eu consigo trabalhar muito melhor. Mas se você não tiver espátula, pode usar uma colher de sopa. Acrescenta 1 quarto de colher de café de bicarbonato de sódio. 2 xícaras e meia de farinha de trigo peneirada. Lembra sempre de acrescentar em qualquer preparo os ingredientes secos peneirados, para que as suas receitas fiquem com a melhor textura possível e evitar grumos. Integra bem aos poucos esta farinha com movimentos suaves e envolventes, até obter uma mistura suave e cremosa, do jeito que te mostro agora. Acrescenta 2 colheres de café de fermento em pó, peneirado também. E vamos incorporar ele do mesmo jeito que fizemos com a farinha, com movimentos suaves e envolventes, até integrar muito bem. Agora é a vez do último ingrediente. Meia xícara de gotas de chocolate. Pode ser chocolate picado em pedacinhos também, tá? Pode ser chocolate preto, branco ou leite, aquele que você mais goste. Você coloca ali o que você quiser. Mexe bem e já está pronta. Esta é a textura que deve ter a massa. Bem lisinha, consistente e cremosa. Tampa a tigela com papel filme e leva para a geladeira por pelo menos 2 horas. Eu costumo deixar por 6 horas ou mais, porque essa massa tem que estar super fria. Usa uma colher de sopa para pegar pequenas porções de massa e formar as cookies. Agora, passa umas gotinhas de óleo nas suas mãos para modelar as cookies. Com a ajuda, dá colher de sopa, pega as pequenas porções, faça bolinhas e coloca numa bandeja forrada com papel manteiga. Ou untada com margarina. E deixa entre elas uma separação de 5 centímetros, para que não fiquem grudadas, porque essa massa vai se esparramar um pouco no forno. Assim, evitamos que percam sua forma. Leva as cookies para o forno pré-aquecido a 180 graus centígrados, por 12 minutos. Tira do forno e coloca elas separadas sobre uma grelha até esfriar bem. Evita colocar uma sobre outra, para que não fiquem grudadas. Para que estas sejam umas cookies do amor, eu fiz este coração num pedacinho de papel manteiga, usando o formato de um cortador de biscoitos, porque eu não tenho moldes. Mas se você tiver, pode usar aí a vontade, tá? O que eu vou fazer para fixar ele na cookie é espetar ele com um palitinho bem fininho. Para depois não perceber marca nenhuma. Com a ajuda de uma peneira pequena, vou polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro ao redor do coração. Depois, com muito cuidado, vou tirar o palito. E pronto! Já temos cookies do amor. Fáceis de fazer e gostosas. Você tem que experimentar. Com certeza vai amar. A bolachinha ficou bonita, né? Linda e muito simples de fazer. Gente, convido a vocês que façam esta receita. É muito facinha e todo mundo vai adorar. Se você gostou desta receita, deixa-me um like, se inscreve, ativa o sininho de notificações e compartilha nas suas redes sociais. Te espero num novo vídeo. Tchau! Música